Fala na sua, mano. Fala na sua. A gente tá falando direto. A gente tá comendo direto. Fala na sua mão. Ele está apertado. Ele está apurado. Hando, pute. Eu… Vogelar. Vamos ao lado, relax. Fala. Fala em ter marido. Fala. Puxa-se na minha vida. Hebe. Hebe. Há pílpão. Há pílpã. Há pílpão. Há pílpão. Puxa-se na minha vida. Puxa-se na minha vida. Obrigado. 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 Um lado e lado, e o publicidade. Relax, relax, fãs heavy. Nice! Nice, Aaron! Relax, Liam. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.